Há 10 anos, Roseli participou efetivamente da criação de uma ONG, que veio a se tornar uma referência na proteção de animais em Teresina, a PIPA. A veterinária conta que o dever da associação só é cumprido graças à solidariedade da população que ajuda doando alimentos e remédios. Mas um auxílio a mais de voluntários seria muito bem-vindo. Lá no abrigo, na verdade, o que o voluntário faria lá? Um passeio com os animais, os cães, principalmente na coleira, na guia. Você também dar um banho, propiciar um bem-estar ao animal, é um trabalho voluntário. Então a gente está contando com isso daí, para melhorar o trabalho lá. A PIPA foi uma das ONGs e instituições que estiveram presentes na primeira feira do voluntariado em Teresina, que, assim como as demais, expuseram ao público o impacto dos seus trabalhos nas comunidades na tentativa de sensibilizar as pessoas sobre a importância do serviço voluntário. Ação capaz de proporcionar inúmeros benefícios sociais. A iniciativa da feira partiu de um grupo de jovens que chegou à conclusão de que a cultura do voluntariado é quase inexistente no nosso estado. Matheus, um dos organizadores, conta que o evento também foi a maneira de divulgar a plataforma mobilizador, uma espécie de aplicativo que busca ser um elo entre pessoas interessadas em ser voluntárias e as instituições que necessitam dessa ajuda amiga. Uma coisa que é muito comum, as pessoas não têm noção de como partir para a ação, como ajudar. E tem muita gente que também não tem a noção do real retorno que o voluntariado traz. A plataforma digital, o mobilizador, ele tem a intenção de dar visibilidade para as causas, que tem uma necessidade muito grande dos voluntários, e também mostrar quais são as vantagens que o voluntariado traz para o próprio voluntário. Ou seja, que adquirir uma experiência voluntária, como dar um pouco de si para o outro, tem um retorno muito maior que vai além do financeiro. Para a criação da plataforma, o grupo de jovens levou em consideração a quantidade de instituições que necessitam urgentemente de voluntários. Cerca de 50 poderiam oferecer um serviço de maior qualidade se existissem mais esses gestos solidários. A Pracimélia, que coordena há sete anos o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, o CRIA, conta que o serviço prestado pela ONG, que atende cerca de 250 crianças e adolescentes, só é possível graças às 40 pessoas que oferecem ajuda sem exigir nada em troca. Os grupos voluntários que apoiam o CRIA na manhã de lazer, no Pintando o Seste, na reunião com as famílias acolhedoras, no bazar, eles são fundamentais. Essa soma de esforço e da boa vontade viabilizam histórias muito bonitas que a gente tem para contar ao longo desses sete anos. As amigas, Sílvia e Vânia, prestigiaram a feira e buscaram detalhes de como são desenvolvidas as ações sociais. As jovens que já realizam um trabalho voluntário também estão na missão de sensibilizar as pessoas na tentativa de buscar reforço para essa corrente solidária. Isso é uma importância para a nossa sociedade e para tantas pessoas que precisam. E esse projeto, a gente também faz parte de um projeto Doi um Sorriso, e na verdade a gente vai doar o nosso tempo, o nosso sorriso, e é o que a humanidade em si está precisando, esquecer um pouco você e partir para o outro. Geralmente quem faz parte do projeto social é porque conhece um amigo que também faz parte. Não tem assim um lugar, ah, eu quero ser um voluntário e eu tenho um lugar para me cadastrar. O mobilizador, ele vem justamente para isso, para aliar pessoas que querem ser voluntários com tantos projetos sociais diversos que tem em Teresina, que são desconhecidos, que agora estão mais próximos por causa do aplicativo. Obrigado.